Oi gente, tudo bem? Quero tecer comentários aqui sobre o encaminhamento daquele mandado de segurança daquela candidata lá de Pernambuco em relação à troca de língua estrangeira no concurso da PRF. Então, tive acesso à resposta do Sebrasp lá no mandado de segurança e vou te localizar aqui, te atualizar sobre isso. Beleza? Muito bem. Sou Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de pessoas, treinador de concurseiros, de pessoas interessadas na aprovação da UAB, no Enem. Sou advogado há 30 anos e estou nessa história de concurso público há muito, muito, muito tempo. Sou professor de direito público, sou autor de algumas obras, fui servidor público também. Legal? Muito bem, dê uma olhada aqui embaixo, tem um monte de coisa interessante que talvez possa te ajudar aqui na descrição do vídeo. Dê like também, comente aí e me propague nas suas redes sociais. Olha só, vou localizar você aqui. A PRF teve esse concurso aí pelo Sebrasp, bastante bagunçado, essa confusão toda. Tivemos problemas dos mais variados. Um dos problemas que tivemos mais foi lá atrás no ato da inscrição, quando o Sebrasp reabriu a possibilidade de que os candidatos trocassem a sua língua estrangeira. Era espanhol e inglês. Muitos candidatos reclamaram que trocaram, mas que no dia da prova, a prova veio trocada. Digamos, trocaram para espanhol e a prova veio de inglês, ou vice-versa. Bem, uma advogada candidata impetrou um mandado de segurança, pedindo liminar, inclusive para anular a prova. E aí o juiz mandou que as partes primeiro falassem para depois voltar a ele para examinar a possibilidade de conceder, eliminar ou não. Este processo, o prazo de resposta da parte terminou dia 31, hoje é dia 1º de junho. Portanto, provavelmente o processo está na mesa do juiz para ele examinar se concede ou não eliminar. Então, o processo está assim. Mas eu tive acesso, no meu computador, à resposta do Sebrasp nesta ação. E é muito interessante porque eles dizem que a resposta é essa aqui. Dizem que fizeram a coisa certa, né? Seguiram todos os trâmites. Tem 16 laudas a resposta. Seguiram todos os trâmites e que trouxeram o espelho dos trâmites seguidos por eles e dentro do sistema deles, a leitura que o sistema fez, eles trazem lá, é de que a candidata realmente optou pela língua estrangeira que estava para ela fisicamente na prova e que ela disse que não tinha sido. Aí eles, aí uma questão de informática, culpam o JavaScript, que pode ser, dizem eles, que o Java da aluna estava desatualizado ou não estava ligado, enfim, para poder fazer com que a resposta chegasse aos computadores centrais do CESP, Sebrasp. É assim que está a coisa, basicamente, para você entender em resumo. Então agora é aguardar, não é? Aguardar, oferecidas as respostas já, aguardar para nós verificarmos o que será feito desse mandado de segurança. Se o juiz concede a liminar, ela havia pedido a anulação da prova, né? Para tudo, para todo mundo. Acho difícil de conseguir isso, mas, enfim, está lá colocado na mesa do magistrado para examinar isso aí. Legal? Vou deixar lá embaixo, na descrição do link, o número do processo, né? Se você quiser e se interessar. E é isso. Um grande abraço, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.